Pesquisa comprova que pessoas feias têm mais dificuldade de conseguir emprego. A gente precisava fazer pesquisa pra isso, né? Basta ver o altíssimo índice de desemprego de Ibirité. Não precisava. Tem um Facebook, eu vou fazer um FaceFod, porque isso acontece com quem é feito. Aqui mesmo a gente consegue comprovar a relação entre empregabilidade e beleza. Deixa eu ver aqui, dá um pouco de luz de plateia pra mim, por favor. Você de rosa, tudo bem? Como é que você chama? Débora. Como? Débora. Como? Brincadeira, Débora, sou casada. Débora, você trabalha atualmente, Débora? Trabalha, claro que a Débora trabalha, Débora é linda, parabéns, consegue emprego a hora que quiser. Pode apagar pra mim. Agora vamos procurar alguém que provavelmente tá desempregado. Momento de tensão na plateia, teve um ali que cobriu o rosto com a mão. O outro ali abaixou pra amarrar o cadarço, né? Pode ficar tranquilo, eu não vou cometer aqui a indelicadeza de apontar uma pessoa feia. Já basta o que devem fazer na rua. Mas eu quero dar uma dica. Se você é feio, tem um amigo, um vizinho, um parente feio que tá procurando emprego, tem um lugar que vai receber você de braços abertos. O supermercado BH. Menino! Débora, aquele dia que você ia aguardar feia a autoestima lá embaixo, eu voltei no BH, tem sempre um perto de você. A gente fala de pessoas que tão fora do padrão de beleza, o pessoal do BH tá fora do padrão de feiura. É sério. Eu fico achando que pra quem contrata lá, RH significa recursos horríveis, né? Só pode. E agora a Débora tá ali pensando, quer dizer que horríveis é com H? É. Pois é, Débora. Ô gente, é tenso o negócio, porque você tá lá no BH, você olha pra cá, tem gente feia, você olha pra cá, tem gente feia, você olha pra trás, tem gente feia. Você resolve olhar pra parede, tem uma foto do funcionário do mês. Outro dia eu peguei um ônibus, aí a moça do caixa do BH lá perto de casa tava no ônibus, o ônibus tava lotado, ela tava sentada, eu tava em pé. Aí vagou a cadeira do lado dela, ela fez sinal pra eu sentar e eu... Obrigado. Hemorroida. Eu acho que ela entendeu que eu tava com a hemorroida, mas o que eu quis dizer é que ela parecia uma hemorroida. Foi isso. Porque é, 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 bicho, é cada susto que você toma naquele supermercado com as pessoas que você encontra, que pra mim não tinha que chamar BH, tinha que chamar Epa! Mas eu acho que é uma estratégia deles, eu acho que é de propósito. Porque se você resolve, por exemplo, reclamar da alface, olha, eu tô achando essa alface meio feia, moço? Não. Não. Eu vou ficar com a alface. Obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu sou o João Basile, se inscreve lá no meu canal. Tem outros vídeos. Os vídeos chegam primeiro lá, depois que eles vêm aqui pro canal. Desculpa, então me segue por lá. Também eu queria pedir pra você também compartilhar, comentar esse vídeo pra mais pessoas virem, porque eu fiz uma aposta com os amigos que esse vídeo meu ia ter mais audiência que o programa do Luiz Ernesto Lacombe na RedeTV. Preciso bater essa meta. Conto com você. Se inscreva também no canal do Desculpa se não for inscrito e nos canais dos outros membros desta trupe tão divertida.